Bom galera, boa tarde, primeiramente ou bom dia ou boa noite, né, a saudação na terra sem choro na vela com o Alpine A110-1600S 1962, como o nome já diz, com seu motor ponto 6 da família da Renault que gera 15.8 kgfm a 5.000 rpm e 140 cv a 6.500 rpm Motor e tração traseiros, a pista é Fishman's Ranch ou Rancho dos Pescadores nos Estados Unidos a volta rápida será em Colorado Springs, também nos Estados Unidos Bom, vamos lá, o câmbio é manual de 5 marchas, aliás, vamos falar a verdade, uma raridade nos anos 70, né Não vou falar a verdade, ainda mais com o carro com 4 cilindros, né Ó a parceria de Clementinho sofrendo um pouquinho, mas na terra sem choro de vela O motor da família A, da Renault, tem bloco, cabeçado de alumínio, comando de válvula no bloco, acionado por varetas e corrente metálica E se não me engano, dois carburadores É o mesmo do Renault 12 Alpine Renault 12 Gordini, aliás, faz uma correção Gordini Ó o Porsche aqui Bom, não tem milagre, eu acredito que ficará entre a, se bem que na terra há surpresas Mas ficará entre a Raptor e o Fusca Novamente que o Fusca tem motor bem mais fraco E o... O Fusca tem motor mais fraco E a Raptor é bem mais forte Embora tem quase 3 toneladas, e se não chegar uma Ó o Porsche aqui, primeiro campeão do HNC A bordo do Clementinho na sua frente Motor e tração traseira Lógico, ele foi melhor do que se esperava com um carro com tração só num eixo Só na traseira Foi melhor do que se esperava, mas não tem milagre Não tem muito milagre Ó o Porsche aqui Vou deixar vocês acompanhando Vocês viram que a linha reduziu, porque senão não dava Especial dependendo das 4 rodas Braços oscilantes com módulo da cordial Por isso se preocupar no dinâmico dele é bom até Tem que reconhecer, mas lógico Como o motor é pendurado na traseira Não tem como fazer milagres, né? Aí ó, Clementinho na sua frente Aliás O Alpine A-78 deu origem ao Interlagos Que o Bird Clemente fez a fama E lógico O piloto em homenagem ao Bird Clemente Por causa do No tele-espectador Ganhou o apelido O nome de Clementinho Agora se você não sabia o nome De Clementinho Tá explicado O porquê Aliás Tá lá Primeiro WRC Campeão em 1973 Alpine A-10 Aliás Olha a raveada Até hoje O único título Que a Renault tem no WRC Mas como único Sim É o único Alpine Blá 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 Você vai reclamar Vou Vou ser didático Por exemplo Conselho de segurança não Estados Unidos China Rússia Inglaterra E França Os que venceram Segunda Guerra Mas quem tinha vencido Foi a União Soviética Mas o porquê Por que a Rússia tá agora? Simples Porque é herdeira Como a Renault Comprou Alpine E mais tarde a Gordini Depois fundiu Por herança A título é da Renault É a primeira Campeão do WRC Não adianta reclamar Sem choro nem vela Olha o PowerSide E a redução de marcha Porque tem que reduzir marcha Porque tem que reduzir marcha E vamos comemorar Aliás Com minha opinião A Cintas Clássico Qualquer número A gente comemora né Eu acho que tem que ser compreensivo também né Não pode cobrar o que Ele não pode dar Olha o PowerSide Olha o PowerSide Então salto Olha o salto Deu um saltinho leve Olha o PowerSide Bom galera Agora Vamos pra nossa Volta rápida Na terra sem Choro nem vela Em Visão Ex Terra interna Bom Volta rápida Na terra Com Alpine A110 1600S 1972 Colocando na terra Seu motor 1.6 Da familiar da Renault Que gera 15.8 kgfm Seus 15.8 de torque Seus 140 cavalos da pista Seu câmbio no nosso 5 marchas Seu motor de tração traseiros Bom Nós temos certeza que vai ficar entre a Raptor e o Fusca A frente do Fusca e atrás da Raptor né Mas Ele é o primeiro campeão do VDC E tem créditos E conseguiu Digamos assim Dentro do esperado Fazer uma surpresa Então Vamos lá O peso O peso É de 715 kg Ele é bem leve Olha o Powerzide Graças a carroceria Olha o Powerzide Graças a Olha o Powerzide aí Ó Clementinho Dando uma de Bira de Clemente Ó a rabiada Embora o Bira de Clemente só pilotou no assalto Não sei se ele pilotou na terra Ele é o mais leve de todos a entrar na terra Mas deve ter com o Fusca Graças a carroceria da fibra de vidro De fibra de vidro O motor da família A Tem bloco A cabeça de domínio Comando de válvulas no bloco Acionado por varetas e corrente metálica Olha o Powerzide Olha o Powerzide Primeiro campeão vai merecer Mas lógico Não adianta Certas circunstâncias Como ele só tem Ó Ele dizia uma marcha Porque ele só tem a tração traseira E O torque só chega a 5 mil Olha o Powerzide Aliás É o único carro que eu consegui dar na primeira volta Tranquilamente Os outros tinham que fazer 3, 4, 5 voltas Esse deu na primeira É É que os outros tem mais potência E coisa O Fusca tem aquela suspensão Que você sabe como é Ó a rabeada Powerzide Na terra é Powerzide Ó o Powerzide Ó a ambulância ao fundo É aí Lógico Depois veio o Lancer Stratus Que meteu o Rally O Odd 4 que mudou o Rally Totalmente E o próprio Lancer Empresa nos 90 Então Obviamente que a Renault Lógico Teve uma lenda que não foi campeona Que era o 5 Turbo Mas aí já é outro 500 Lembrando O único título da Renault É com a Alpine A710 Tempo de volta 1 minuto 51 segundos E 569 milésimos O que ele deixou na sétima colocação Entre oito carros De Rally Isso teve oito carros Ou seja A frente do Fusca Obviamente esperado E atrás da Raptor Também esperado Só que é o seguinte Bem mais perto da Raptor Do que perto do Fusca Ou seja Dentro do esperado Ele conseguiu se prender Bom galera É isso Se gostaram do vídeo Dê aquele like Básico E até a próxima Tchau Tchau